Salve, salve galera! Mais um vídeo aqui no canal do Campeonato Brasileiro no Bombapete 86 Quem assistiu lá o vídeo de ontem, assista lá Se você não assistiu, pare tudo, volte lá e assiste o vídeo de ontem Pra você ver a nossa saga, foram três jogos importantes Que o Havaí, o nosso time, quase chegamos lá, né? Quase, né? Foi tudo... deu certo em tudo, né? Empate, derrota e vitória Mas hoje é uma nova história, mais três jogos pra vocês aí Do Campeonato Brasileiro jogando com o time do Havaí Tentando aí a redenção, olha só A rodada, a quarta rodada tem aí Atlético Paranaense e Fluminense Corinthians e CSA, Internacional e Flamengo Chapecoense e São Paulo Santos e Vasco da Gama Havaí e Cruzeiro Ceará e Atlético Mineiro Bahia, o líder Bahia Enfrenta o Goiás Fortaleza e Grêmio E Botafogo e Palmeiras Iremos enfrentar aí o Cruzeiro Que está na zona de rebaixamento Jogando em casa Vamos dar uma olhadinha aqui Na classificação geral Olha lá, vamos voltar aqui Classificação geral Informação dali Olha só a classificação geral Bahia, o líder do campeonato Segundo, Palmeiras Terceiro, Grêmio Quarto, Vasco Quinto, Corinthians Sexto, time do Flamengo Sétimo, Internacional Oitavo, São Paulo Nono, Atlético Paranaense Décimo, Fortaleza Décimo, primeiro O Santos E em décimo, segundo O Havaí, o nosso time Décimo, terceiro Chapecoense Décimo, quarto Botafogo Décimo, quinto Atlético Mineiro Goiás CSA Cruzeiro Ceará E Fluminense O Lanterna do campeonato Então, e o artilheiro Vamos aqui dar uma informação Sobre o artilheiro É o Bruno César do Vasco Com quatro gols Então vamos lá Rapidamente enfrentar O time do Cruzeiro Jogando em casa agora Jogando em casa Uma vantagem aí pra gente Tentar somar os primeiros pontos Em nossos domínios Pois, por enquanto Temos quatro pontos E os quatro pontos Foram conquistados Fora de casa Então, galera Se inscreva no canal Deixa o like pra fortalecer E bora lá pro jogo Vamos aqui arrumar os uniformes Deixar o Cruzeiro de branco Pronto O Cruzeiro vai jogar assim Dessa forma É o time do Cruzeiro Pra não misturar Os uniformes Na hora da pelada Então vamos lá Nossa tática lá Que tá dando certo A nossa nova Formação 352B3 A melhor formação, por enquanto, que a gente encontrou O time do Havaí, ó Se você joga o time do Havaí no bombapete Jogue aí com A352B3 Que é a melhor formação O ataque, vou deixar os dois Mesmo, vou botar aqueles dois novos, né? Vou tirar o Lourenço, vou botar quem que era aqui, Matheus, né? Era o Matheus Matias E o outro jogador que tava aqui na frente Era o Brizuela O Brizuela é o lugar do Brenner, prontinho Tá aí o nosso time do Havaí Pra jogar com o time do Cruzeiro Ó, galera, link na descrição, hein? Link na descrição, se você quer jogar esse jogo aí Com a galera do Playstation 2 O link tá na descrição Baixe lá e grave no DVD Ou use no seu OPL O sistema de pendrive No Playstation 2 Olha só, vai começar o jogo aqui jogando em casa O Estádio do Milho, ressacada, meu amigo Começa o jogo Começa o grande desafio Pode entrar pra história esse jogo Tava dando bronco, não dizendo que você tem que aparecer Você tem que fechar O Cruzeiro precisa de resultado, a gente tá? Pra poder jogar Na boa Na boa O Cruzeiro tá fazendo resultado Olha só, olha só Contra-ataque agora Não consigo passar do Orejuela Orejuela Vamos aí, precisa... Eita Puxa, meu amigo Botou na frente Botou na frente O Fred resolve Tirar essa bola Tirar essa bola Tirar essa bola Vai aí Querendo conquistar mais Pô, tira Meu amigo Não podemos perder a concentração Pra quem, meu amigo? Pra quem? Salve aí pra galera que tá acompanhando a estreia do Campeonato Brasileiro Capítulo 2 Precisamos da vitória Precisamos da vitória em casa, meu amigo Tomar 10 pontos E subir na tabela Lançamento na frente Chegando com o perigo de novo Tá, tá livre Interamente livre lá na direita Pedido, pedido Mas quem sabe eu tava impedido Não, rapaz Isso, isso Ah, adiantei demais a bola Temos a chance de afundar o Cruzeiro, meu amigo Perdoe aí, Rogério Senna Time grande Lembra que é o time grande, né? Pode tá na zona de rebaixamento Mas é um time grande Então A gente tem que segurar Não Não se encontrou ainda não, rapaz O Cruzeiro tá melhor do que a gente Mas vamos lá Vamos organizar aí o time Passa um Passa um, meu amigo Pauta, perigosa Para o time do Havaí Isso, isso Faz o gol Eita Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Bora lá Ele ganhou Ele ganhou, exatamente Ele foi Conforme ele foi A bola pegou no peito Do pé dele Acabou saindo 0x0 Primeira rodada de hoje Primeiro jogo A gente perdeu O Patero Paranaense Jogando em casa Segundo jogo 0x0 Com o Santos Na Vila Belmiro Olha, já era Já era a nossa recuperação 0x0 Com o Santos Na Vila Belmiro E depois Vamos jogar Com o time do CSA Foi onde a gente conseguiu Nossa primeira vitória Vencendo o CSA Por 2x0 Tirei essa bola, meu amigo Isso Contra, contra, contra Contra o ataque Contra o ataque do Tino Havaí Agora botando na correria Isso Ajeita Bate Ah Deixa eu pensar na hora Rapaz, se não tinha aquele jogador Era caixa Eu tô dizendo Esse é o ano do futebol brasileiro Vou começar a falar hoje Isso é uma posição minha Ninguém tem nada com isso Bate Ai, meu amigo Ai, volta, volta Ai, cara Pelo amor de Deus Vai dar um bug aqui Estamos pressionando agora Não, olha só Que bola que a gente perde Passa virada de jogo É bom jogador Não Toca logo Isso Olha só Não, agora É agora É gol 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 1x0 1x0 do Cruzeiro Brizuela, meu amigo Falha da zaga do Cruzeiro Olha só Esse carrinho matou o Fábio Aquele carrinho matou o Fábio 1x0 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 Vamos subir Olha só Vai lá Aselho Vai lá Vai lá Vai Vamos turma fazer uma mudança radical pra tentar chegar no empate. O árbitro marca a falta. O tempo vai passando, vamos nos aproximando do final do primeiro tempo. Casa Grande, o jogo deu pressão pra rasgar, pra definir, vocês lembram disso, que nos outros jogos fez gol no início. Agora, apesar da aposta de bola ser muito maior, o jogo é difícil, né? O jogo é difícil, a aposta de bola é lateral, né? Então joga muito bola pros lados, por isso que tem a aposta de bola. Também não correu risco algum, que ele também não criou. Conta, 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 conta. Isso, bora, bora. Olha só, pode pintar o segundo agora e matar o jogo, hein? Pode pintar o segundo e matar o jogo. Nossa senhora. Passa um. Isso. Ai, se essa bola passa. O lateral, neste momento, aqui no campo, faz 30 graus e absolutamente 90. Zero. Hoje eu tô aqui mais atrás. Termina o primeiro tempo. Um para o Havaí, zero para o partido do Cruzeiro. Vamos subindo na tabela, hein? Estamos chegando perto dos 10 pontos. Resultados já. O Corinthians venceu o CSA. O Flamengo venceu o Internacional. Olha só o Flamengo. São Paulo, 4x0 na Chapecoense. Santos e Vasco estão 1x1. O Ceará, perdendo o Poder, o Grêmio por 2x1. O Bahia, o Líder, tá ganhando o Goiás 1x0. Fortaleza, perdendo pro Grêmio 2x1. O Palmeiras 2x0 no Botafogo. E o Fluminense venceu. O Lansterna. O Fluminense venceu o Atlético Paralhais por 3x2. Geral, meu amigo. O Goiás, o Bahia, tá vencendo lá. O Líder do campeonato. Já vai chegando a 12 pontos. E se a gente vencer aqui, chega a 10. 10 não, 7. Perdão, cara. Eu sonhando com 10. Meu amigo, a live todo dia passando. Tô falando que tá chegando a 10. 7 pontos. Oxi, tô sonhando já. A gente tem 4 pontos. Se a gente vencer, chega a 7. Fica 5 atrás do líder. Bahia, se o Bahia vencer lá também, né? Que é um jogo difícil, Bahia. Isso, isso. Bate, bateu. Ai, meu amigo. Há chance de fazer o segundo e matar o jogo? Oxi. Falta, juiz. Não foi falta. Meu amigo. Ah, toquei errado, cara. Lá em cima, toquei errado. Caramba, foi falta. Aquele lance, o juiz não deu falta. Quebrou o jogador. Olha só a distância da finalização dessa jogada. Ah, agora foi falta. Um negócio desse foi falta. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito de ver. Ai, o que é falta? Falta! Agora sim, juiz. Vou botar Douglas pra bater falta. Cadê? Bateu Douglas pra bater falta. Douglas. Se dividindo o torcedor numa posição e... Bateu? Ah, bateu fraco. Bateu fraco, Douglas. Vai sair tocando. Oh, beleza. Quebração do lateral. Olha o menino da alegria nas pernas aí. Vai entrar. Ficava doido pra ver ele em campo. Eu também. Você também, casaco? Porque o jogador contasse um garoto que um talento enorme. Aí juntou aqui. Eita. Começa a montar ritmo. Começa a tentar montar pressão. Chega a gente. Chega algum, cara. Ah, chegou com falta não. Tá bem perigoso. Bola na área com o Fred. Aí a autorização. Ele vai pra cobrança. Tira, 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 tira essa bola sozinha. Sozinho, meu amigo. Sozinho. Igual eu falei, cara. Deixar o Fred sozinho pra fazer de cabeça. Olha aí. Sozinho, meu amigo. Tirou nossos dois pontos. Minha mão ganha só um ponto. Quantidade de gols que a gente perdeu. Até aparecer um espaço e chegar na cara do clube. Vamos! Tá lá no alto pra tirar de cabeça. Chegamos aos 30 minutos. Neste segundo tempo. Ah, não, cara. Tira de lá. Se prepara pra cobrança do escanteio. Foi nada, Juiz. Eita. Caramba, meu amigo. Eu tô desanimou, viu? Esse gol do Fred, viu? Tira essa bola? Tira essa bola daí, pelo amor de Deus. Tomou uma virada no final do jogo. Tira a bola com paciência. E abriu na ponta. Não! Escanteio. Vixe Maria. Olha a agonia, olha a agonia. Olha a agonia agora de novo. Tira, 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 tira. Isso, isso. A gente, a gente, escolarinho. Isso. Ah, por que você saiu do lugar, meu amigo? Ai, meu pai! Quando tu perdeu um gol desse, cara! Pelo amor de Deus! Quando tu perdeu um gol desse! No último lance, cara, de ganho do jogo. Tu perdeu um gol desse. No último lance do jogo. Acabou. Pode ser o último lance do jogo. Meu amigo, que gol perdido, cara! Acabou, hein? Termina o jogo! Empate com sabor de derrota, meu amigo! Rapaz, não acredito que não assistiu isso, não, meu amigo. Melhor da partida foi quem? Brizuela, meu amigo. Perde um gol daquele, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Outro perde um gol daquele no final do jogo. É, vamos lá. Vamos lá ver aqui a nossa classificação agora. Olha só, vamos ver a rodada, como foi a rodada. A quarta rodada. O Fluminense venceu, finalmente, o Interparnaense. O Corinthians 2x1 no CSA. O Flamengo 2x0 no Internacional. O São Paulo 4x0 no Chapecoense. O Vasco 2x1 no Santos. Empatamos em 1x1 com o Cruzeiro, o Havaí. O Atlético Mineiro 2x1 no Ceará. O Bahia 2x0 no Goiás. O Grêmio 3x2 no Fortaleza. E o Palmeiras fez 4x0 no Botafogo. Olha só, vamos ver. Classificação geral. Temos aí, Palmeiras é o novo líder. Segundo, Bahia. Terceiro, Grêmio. Quarto, Vasco. Quinto, Corinthians. E o Flamengo vai subindo, hein? O Flamengo vai subindo, já na sexta posição. Sétimo, temos o São Paulo. Oitavo, Internacional. Nono, o Atlético Parnaense. Décimo, Fortaleza. Décimo, primeiro, o Atlético Mineiro. Décimo, segundo. Continuamos na décimo, segunda posição com cinco pontos. Décimo, terceiro, o Santos. Décimo, quarto, o Chapecoense. Décimo, quarto, também o Botafogo. Décimo, sexto, o Fluminense. Décimo, sétimo, Cruzeiro. Depois, Goiás, CSA e Ceará. Os três últimos times que não pontuaram ainda. Goiás, CSA e Ceará. E o Cruzeiro que conseguiu um pontinho nas nossas costas. Se a gente tivesse vencido esse jogo, a gente estaria lá em cima. Estaríamos aqui, em oitavo lugar. Mas não deu, né? Não deu. E ficamos aí agora com os pontos. Sete pontos atrás do líder. Será que dá ainda? Será que dá? A artilha ali do campeonato, olha só. Bruno César e Gustavo Scarpe com quatro gols. Rascaeta tem três. Everton Ribeiro tem três. Gilberto do Bahia tem três. Igor Gomes do São Paulo com três. Luiz Adriano, três. Bruno Nazário com três. Galera todinha aí. Gabigol tem dois gols. Então vamos lá. Assistente, calma aí. Assistente, o melhor é Ramírez. E Antônio do São Paulo, ambos com quatro. E tem aí os restantes dos times. Vamos lá agora, próximo jogo. Eu vou botar a minha definição como raiz aqui, né? Porque tá boa essa definição. Essa definição não, foi essa formação. A formação tá boa, essa é a formação raiz do time. 3-5-2, B3, prontinho. Essa vai ser a formação do time mesmo. Eu vou ajeitar aqui. Opa, faltou o nosso volante ali, né, meu amigo? Faltou o volante do que a gente botou nos últimos jogos. Luanderson, volante. E na frente tem Matheus Matias. E Brihuela. Brihuela aí, Brihuela aí. Prontinho. Esse é o nosso time raiz aqui do nosso campeonato. Opa, o Léo não é. O Léo é... Eu coloco o zagueiro ali mesmo. Zagueirão mesmo. Zagueirão aqui. Zagueirão. Ricardo. Prontinho. Agora tá certo. Esse é o nosso time que vai enfrentar o São Paulo. Olha o São Paulo. O São Paulo vem com tudo também. Bem no campeonato. Bem posicionado no campeonato. São Paulo. Vamos olhar aqui. Olha lá. São Paulo e Havaí na tela. Deixa eu ajeitar. Oh, tá certo já. Vamos lá. Tá certo. No Morumbi, cara. Precisamos empatar. O que o São Paulo tá mexendo? Oxi. O que o São Paulo bagunça é essa? Vamos lá. São Paulo e Havaí. A CPU tá doida, meu amigo. CPU, olha só o que a CPU fez. Botou Diego e Hudson na zaga. Hernandes lateral. Daniel Alves na outra lateral. Mas... São coisas da CPU. Então, vamos lá. Começou no Morumbi. Vamos atrás desse ponto, meu amigo. Ponto perdido em casa. Ainda não tem sorte jogando em casa. Um ponto em casa e quatro pontos fora. São Paulo agora é perigoso. São Paulo no Morumbi, meu amigo. São Paulo é perigoso. Essa bola na área. O cara tá chegando agora. Não se esqueça aí de deixar o like pra fortalecer a nossa live. Tira essa bola, meu amigo. Tira essa bola, meu amigo. Nem deu graça. Dois minutos e um a zero, São Paulo. Lembrando, galera. Faça parte das redes sociais do Bombapet. Lá no Instagram, Bombapet Geomatrix. Você pode mandar o seu gol e concorrer ao prêmio Puskas do Bombapet. Tá equilibrado aonde, rapaz? Isso. Bateu! Ai! Você perde um gol desse, meu amigo. Olha só. Perdendo um gol dentro da área. Rapaz, o gol perdeu com o Cruzeiro. A gente se laça toda desse. Se complicamos o campeonato devido a esse. Pênalti! Penalidade máxima! Pênalti para o time do Havaí! Pra você expulsar, meu amigo. Olha só, olha só. Mateu agora. Mateus, Mateu. E o gol! Estamos na briga de novo, meu amigo. Um a um. Um a um. Achando que ia ser fácil? Olha que a gente perdeu aquele gol feito, né, cara? Perdemos aquele gol feito lá que poderia... Estamos jogando melhor fora de casa. Tira! Calma. Tira! Tira! Tira essa bola, tira essa bola, pelo amor de Deus, meu amigo. Tira essa bola! Tira! 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 Falha o gol! Falha o gol! Falha o gol! Gol! Meu amigo, falha de novo, pato. Lá vai a gente de novo. Conquistar. Bola a bola. Eita! Conquistar tudo de novo. Pôr, tentar o empate. Pôr, tentar a virada. É difícil acontecer. E o time do São Paulo vai chegando de novo. Meu amigo, aqui é uma tensão. Se vacilar, é goleada, meu amigo. Se vacilar, a gente toma uma goleada do time do São Paulo. O Paul tá apelando já Dois cartões da manhã de São Paulo já Tá apelação já, hein Vai expulsar alguém já Ah, juiz É tão difícil chegar na adição O Paul quando chega não faz nada Acabou com paciência Com calma Isso, não, não, não Feito o timing Tinha essa bola, meu Olha só o período de São Paulo chegando Nossa, hein Poxa, escantei, bicho É o perigo Olha o chuveiro na ar no Tira, tira, tira Outro, escantei Tira, tira, tira Então se ele vai com o pé direito Ele faz o gol Mas ele é canhoto, né Ele é canhoto Dois gols de vacilo, meu amigo Dois gols de vacilo É complicado E perdemos aquele lance ainda Realmente se ele vai com o pé direito Faria o gol Tá abriu na ponta Toca a bola com paciência Tá abriu na ponta O time de São Paulo não favoriza o título, né Então lá em cima na parte de cima da tabela A gente só tá tentando Não ficar entre os últimos Mas eu quero ser campeão, meu amigo Difícil até a gente pegar Ritmo nesse jogo Não Arrisquei demais Pode vacilar não Time grande, meu amigo Você vacilou, você toma gol Então você tem que jogar cauteloso Tentar 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 chegar nos erros do adversário Você vê que duas falhas que a gente teve lá O São Paulo fez dois gols E a gente não soube aproveitar O jogo deu a impressão Que o Trapa rasgar Pra definir Você mesmo disse que Nos outros jogos fez gol no início Agora Apesar da posse de bola ser muito mala O jogo é difícil O jogo é difícil A posse de bola é lateral, né Então joga muito bola pros lados Por isso que tem a posse de bola Também não correr o risco Como também não vi Aí a tentativa de toque de bola Não faz isso não, cara Não cai nem da ar Você tá doido? Vai, vai Acabou primeiro tempo Tá bom Acabou não? Não Meu amigo Acaba esse jogo, juiz Acaba esse jogo Pelo amor de Deus Se prepara pra cobrança Descanteio Vou fazer a defesa Com tranquilidade Aí o Acaba, né? O São Paulo vai vencendo por 2x1 O Salve aí pra galera Que tá chegando agora Muito obrigado pela presença Obrigado pelo like E vamos aí compartilhar Nas redes sociais E vamos tentar virar o jogo Pressão do São Paulo total Vamos tentar virar esse jogo A gente perdeu duas chances Claras de gol Nos últimos dois jogos É assim mesmo É assim mesmo Bola Galera Quer baixar esse jogo? O link tá na descrição Já está atualizado Com a seleção brasileira Convocada hoje Então tem lá Gabigol na seleção Se você é fã do Gabigol Tá na seleção já Fã do Gabigol Cadê o chute? Cadê o chute? Tranquilidade, meu amigo Sai nisso Tranquilidade Ai, tá difícil Passar essa saga Com São Paulo Poxa, aí o Janta Não é o Hopi, não? Cada minuto é precioso Cada minuto aumenta a angústia Cada minuto aumenta Foi nada, Juiz No amor de Deus Rapaz Tá difícil hoje, hein? Primeiro jogo Primeiro jogo, hein? Uma vitória Tá uma vitória tranquila Até a gente tomar aquele gol Do Fred de cabeça Aí acabou empatado Hoje a gente começou A tomar no gol Fomos atrás do empate O certo mesmo O que seria justo É ter vencido o primeiro jogo E esse aqui tá empatado Esse seria o certo mesmo O justo mesmo Estaríamos somando Quatro pontos Dos seis possíveis Mais um corte A chance no contra-ataque Gatinho Ah, meu amigo Gol! Gol! Ah, merecido, meu amigo Gol contra Do time do São Paulo E chegamos ao empate O que que houve, meu amigo? O que que foi isso? Eu quero ver esse lance Calma aí, calma aí, gente Só um tempinho Deixa eu ver esse lance O que que foi que aconteceu aqui Esse gol? E o time do Avaí Chega ao empate Com falha das águas do São Paulo Olha só O Gian saiu Foi pegar a bola E botou pra dentro E botou pra dentro, Gian E o Avaí Chega ao gol de empate O Avaí Chega ao gol de empate Agora vamos segurar, né? Pelo amor de Deus Esse pontinho agora foi Lucro Na verdade Eu quero virado, né, meu amigo? Eu quero virar Eu queria virar o jogo Eu queria ficar no empate, não Eu queria virar esse jogo Isso Toca, toca atrás, cara Falta perigoso pra gente Falta, hein? Ah Tá bom, tá bom, tá bom 2x2, hein? 2x2 no Morubi Estamos arrancando um empate Milagroso Com gol contra Do time do São Paulo Gol contra Vai dando Vai devolvendo Pelo menos um ponto Que a gente perdeu Lá no outro jogo Com o Cruzeiro Eu vou tentar ganhar O último jogo Mas o último jogo É o Palmeiras, meu amigo O último jogo é o Palmeiras O líder do campeonato O jogo é bom O jogo é duro Recupera a posse de bola Será que ainda vão de perna O jogador, meu amigo? Chegamos aos 30 minutos Neste segundo tempo Olha só Faça isso não, meu amigo Faça isso não Saindo jogando 30 minutos já 30 minutos, hein? 30 minutos Ai, meu pai do céu Quase saiu o terceiro gol Do time do Havaí Gia, salva a pátria Meu amigo Batei a roupa de novo Queria ter batido a roupa Dentro de novo Não, cara Aperta Ou foi falta, juiz? Não Meu amigo Injusto isso Essa foi injusta Meu amigo Que derrota amarga Que derrota, meu amigo Meu amigo Desanimou agora, hein? Que vacilo O que dá a gente jogar pra frente? A gente jogar pra frente Toma gol Deve ter retrancado Vai, boa Joga bonito O segundo nome é melhor O estirante O sombolo enrolando? Ah, vai A máquina enrolar o tempo Tá com medo, meu amigo? Último lance Praticamente Último lance E a novidade desse jogo É que o Ape tem spray Toda falta pra contar a barreira Ele vai usar o spray E a gente tá acostumado a ver aqui no Brasil, né? Isso aqui já há alguns anos É uma prática Ah, e toca em cima, meu amigo Ah, perdi a chance Perdi a chance Termina o jogo E o São Paulo vence O Havaí por 3x2 Que jogo injusto Ah, eu perdi até Jogo injusto Vamos lá Pro terceiro jogo Jogo injusto, meu amigo Fiquei chateado agora com esse jogo Jogo injusto Vitória do São Paulo 3x2 Segundo Havaí no Morumbi Nossa, segunda derrota aí na competição Vamos lá agora Classificação Vamos ler o calendário Quais foram os jogos Ah, Internacional 3x2 Apecoense O Palmeiras fez 5x0 No Lanterna Ceará O Palmeiras vem Trouxidando todo mundo, meu amigo O Palmeiras vem Acabando todo mundo E é o nosso próximo adversário Vasco Ou até para esse 2 O Fluminense venceu mais uma O Fluminense venceu o Cruzeiro E vai saindo lá de baixo O Goiás venceu o Flamengo O Goiás venceu o Flamengo Por 1x0, meu amigo O Flamengo não consegue subir E o São Paulo fez 3x2 no Havaí Grêmio 2x2 com o CSA Santos 2x2 com o Fortaleza O Atlético Mineiro 2x1 no Bahia Também é um dos líderes perdendo o jogo E o Botafogo perdeu para o Corinthians De 1x0 Quinta rodada Embolando tudo Vamos ver agora Como está a classificação geral Classificação geral Primeiro lugar o Palmeiras 5 jogos 5 vitórias O único 100% Marcou 17 gols E tomou 2 Meu amigo Mede mais de 3 gols por partida Em segundo o Grêmio Terceiro o Corinthians Em quarto o São Paulo Que venceu a gente Em quinto o Bahia Sexto o Vasco Sétimo o Flamengo Oitavo o Internacional Em nono o Atlético Paranaense Em décimo o Atlético Mineiro Décio primeiro o Fortaleza Décio segundo o Fluminense Décio terceiro o Santos Décimo quatorze Não, décimo quarto Havaí Décimo quinto o Goiás Décimo sexto o Chapecoense Olha o Fluminense já passou a gente E nas ruas de rebaixamento Botafogo CSA Cruzeiro E Ceará Beleza? Olha só o Fluminense vai subindo Meu amigo O Fluminense vai subindo com tudo E a gente precisa agora Enfrentar o Palmeiras Que está em vique no campeonato Quem que são? O artilheiro Vamos para o artilheiro Olha só Bruno César com 5 gols E Gustavo Scarpa Com 5 gols também São os dois que estão brigando A ir pela artilharia E Opa E assistência Ramírez com 5 Lidera sozinho Então vamos lá Enfrentar agora O time do Palmeiras Em casa? Em casa pelo menos né Pelo menos é em casa Palmeiras E Havaí O líder do campeonato Enfrentando o 14º Colocado aí Na última partida Da live de hoje Galera Olha só Chegou? Chegando Deixa o like Vamos fortalecer Vamos compartilhar Vamos se inscrever no canal Prêmio Pusca no Instagram Lá no Bombapet Geo Matrix Faça seu gol Grave no celular E poste no seu stories E marca Arroba Bombapet Geo Matrix Para você participar do Puscas Beleza? Então vamos lá Vamos segurar o jogo agora né Estamos jogando em casa ainda Em casa a gente não tem muita sorte não Aqui no Palmeiras É o líder do campeonato Meu amigo Vamos segurar a bola Vamos segurar ela tocando Eu acho que o empate aqui É bom pra gente né No empate Vou enrolar aqui Vou enrolar Vou Opa Dá uma segurada A derrota não ser maior Eu ia ter feito isso com o São Paulo né Meu amigo Fui pra cima Com o São Paulo e com o Cruzeiro Não juiz Ó o Dourado já tá no time do Palmeiras O Dourado Não 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 Tira essa bola Meu Tira essa bola Isso Que bola boa Ó o time também vai chegando Mas um dentro Manda na área Ai 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 o toque feito pra frente A bola chega bem Sempre atacando por ali Vai incendiar o jogo Tem a chance Abre o espaço Bate pro gol Bateu em cima do zagueiro Mais um toque Ai 20 mil 0 0 Olha só Que esse goleado 5 a 0 O time do Goiás né Vamos segurar o jogo aí Olha só O time do Goiás vai chegando O time do Goiás vai chegando Olha só Pode apitar o gol Pode apitar o gol Ah Por cima meu amigo É nele que a bola chega É nele que a bola chega Que jogo dramático Que coisa é essa Sexta rodada O Brasileirão Estamos na décima quarta posição Tentando aí no sacrifício Vencer o líder Palmeiras Palmeiras na liderança aí Do Brasileirão Tira Invicto 5 jogos 5 vitórias Será que vai perder a sequência hoje? É hoje que vai perder a sequência Palmeiras É hoje que vai perder a sua sequência Precisamos ganhar em casa Pra ganhar confiança da torcida Não ganhamos nenhuma partida em casa Em casa só foi um ponto Agora um ponto só em casa E um ponto Desagradável Que a gente tava vencendo o jogo E deixou empatar no final O torcida está desconfiante Do nosso time Bateu Salva o goleiro Vladimir Salvou o time do Eita Ele quis tocar Não viu o jogador vindo por trás Dois na marcação Sempre dois Cima dele Ele tenta sair pros dois Chegou de carrinho Ah Tava impedido Meu amigo Tava impedido Aí estamos segurando o Palmeiras Foi no primeiro tempo Segurando o Palmeiras No livro do campeonato Melhor ataque Com média de 3 gols Por partida Ele tá segurando o Palmeiras Não Toca pra frente Tu vem tocando bola Partiu com vontade Aí a tentativa de cruzamento Não Meu amigo Se bola passa Se a bola passa ali Os uniformes estão muito parecidos Tá me confundindo aqui Dois na marcação Sempre dois Cima dele Ele tenta sair pros dois Segura essa bola aí Meu amigo Tá doido Olha só Olha só Olha a média Que você criou Vai passando Vamos desaproximando Do final do primeiro tempo Casa grande O jogo deu a impressão Que tá pra rasgar Pra definir Você mesmo disse Que nos outros jogos Fez gol no início Agora Apesar da posse de bola Ser muito maior O jogo é difícil Jogou difícil A posse de bola é lateral Ah Pra ter chutado Meu amigo Eu não contava com isso Pra ter chutado Mas o empate Com o líder do campeonato Tá Por enquanto garantido Né Mas tem que tomar cuidado Olhos abertos Olhos bem abertos Falta nossa Falta nossa Primeiro tempo Zero a zero Vamos ver Dar uma olhadinha na tabela Como tá lá Quem tá ganhando Quem tá perdendo Olha só Jogos que estão Já terminados O São Paulo Venceu a Terra Parnaense Fortaleza Venceu o Ceará Por 2x0 Eita Fortaleza 3x0 no Ceará Botafogo 2x1 no CSA Por enquanto Agora O Grêmio vai vencer No Goiás Por 2x1 O Flamengo Vai vencer No Fluminense Por 1x0 O Bahia Vai vencer No Vasco Por 1x0 O Internacional 2x0 no Santos E por aí por diante Vamos lá Vamos tentar Segurar esse jogo Meu amigo Tenso 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 Acho que ontem foi melhor Antes a gente somou 4 pontos Hoje por enquanto só 1 ponto por enquanto 2 com esse Se a gente conseguir Esse pontinho Ah É pra ter que ter descido Meu amigo Tenho que conseguir um pontinho A live de hoje Dois pontos somente Não Tinha essa bola Meu amigo Tinha essa bola Daí cara Tira Isso Bora Contra-ataque Agora Contra-ataque Ai se passa Essa bola Se essa bola Passa Vai pra pressão Total É um time De muita Personalidade Vixe Maria Perdeu Não cara Tira essa bola Daí Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tira essa bola Daí Bola pro mato Que o jogo É de campeonato Meu amigo Um ponto é sagrado Pelo menos um ponto Já que a gente pode vencer O jogo Vou segurar esse jogo É o livro do campeonato 100% de aproveitamento Melhor ataque Melhor defesa Tira essa bola Isso Sofrimento Aqui Na ressacada Eu ainda acredito Que ele vai ganhar O jogo Boa meu amigo Mostrando que não tem Ninguém na frente Para receber essa bola Ai Se dá tempo Se dá tempo Também tem que acertar o chute Também Que o time do Havaí Pelo amor de Deus Daí ruim de chute Sai tocando Não rissa a bola Que é importante Recebe de volta Não 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 Ah Pelo amor de Deus Meu amigo Desanima quando não se desce Cara Recebe uma chance Que a bola bateu na trave Mas no rebote Cadê O jogador no rebote Um ponto só Hoje Um ponto só E um ponto ainda Que não é Ganha aqueles três pontos Toma um gol De vacilo Meu amigo Hoje foi Desastre total Desastre total Aqui na ressacada O Palmeiras consegue Fazer o primeiro gol Vai continuar 100% De aproveitamento Eita Agora vai virar Passeio Pelo menos Não tomou uma goleada Porque eu achava Que ele tomou uma goleada Histórica O Palmeiras não desiste não O Palmeiras é ataque Ai você passa essa bola Vamos lá E aí A tentativa de toque de bola Chegando Mostra a tranquilidade Mostra a personalidade Botou na frente Ainda ele insiste Faz a jogada O único toque Que abriu na ponta Tira Meu amigo É pois é meu amigo Vai ser difícil Vai ser difícil empatar Esse jogo Sem chance Sem chance Pra nós Outra falta Pode ser um bom momento Cruzamento Ai cruzamento Pega o goleiro Tira Tomou apenas um pelo menos Só um Ai brincando Fim do jogo Final do jogo Último lance Eita Mas não consigo Meu time está sem reação Meu time está sem reação Perdemos Ah Perdemos dois jogos Dois times Que estão na parte De cima da tabela Então Perdemos São Paulo 2x1 E perdendo 3x2 Na verdade E perdendo agora Para o Palmeiras Por 1x0 Dá para E termina o jogo Termina o jogo Vitória do Palmeiras Por 1x0 Em segundo o Havaí Jogando em casa A gente estava jogando Em casa Não conseguiu vencer O time do Palmeiras Dificilmente venceríamos O time do Palmeiras É o líder do campeonato 100% de aproveitamento Melhor ataque Melhor defesa Tudo Tudo Então vamos lá Vamos dar uma olhadinha Agora na classificação geral Como ficou o campeonato Aqui no final desse vídeo Não Vamos ver a tabela Primeiro né A tabela E o próximo vídeo Vai vir o que Botafogo Fluminense Grêmio No próximo vídeo Botafogo Fluminense E Grêmio Vamos dar uma olhadinha Aqui na sexta rodada Como foi Corinthians 2x2 Com o Atlético Mineiro São Paulo Venceu o Atlético Paranaense Por 2x1 Fortaleza 3x0 No Ceará No clássico Cearense O CSA Perdeu em casa Por 2x1 Para o Botafogo O Grêmio Fez 5x1 No Goiás Meu amigo Grêmio 5x1 No Goiás O Palmeiras Venceu a gente Por 1x0 Flamengo 2x0 Fluminense Flamengo Voltando a vencer Bahia 3x1 No Vasco O Internacional 3x0 No Santos E a Chapecoense Fez 2x0 No time do Cruzeiro Era o que ele devia ter feito No jogo Não ter empatado Artilheiro da competição Vamos lá O artilheiro da competição Tem quem Opa Entrei errado É a Copa A Copa A gente vai enfrentar Eita Vai enfrentar o Flamengo Na Copa Meu amigo Vixe Maria Sai daqui Deixa eu Não era para ter visto isso Agora não Classificação O Palmeiras Lider com 18 O Grêmio Segundo Com 16 Bahia Terceiro Com 15 Surpreendente O São Paulo Também Na 4ª posição Com 15 Coríntios 14 O Flamengo Vai subindo Já com 12 Internacional 12 E Vasco 10 Fortaleza Tem 10 Atlético Parnaense 9 Chapecoense 6 Botafogo 6 Fluminense 6 Havaí Estamos na 15ª posição Chegando próximo Do rebaixamento Meu amigo 15º O Santos Tem 5 pontos O Goiás Tem 3 CSA 1 Cruzeiro 1 E Ceará 1 Ponto Temos que vencer Pelo menos Umas duas partidas Nas próximas 3 Para subir Artilheiro do campeonato Gilberto do Bahia Bruno César do Vasco Gustavo Scarpa Do Palmeiras E André Do Grêmio Esses são os artilheiros Do campeonato Tem Everton Ribeiro Com 4 Junior Brandão Do Goiás Gustavo Do Corinthians E Danzardo Do Hotel de Parnaense E assistência Ramires Lidera com 5 Tem Antony Alexandre Pato Lá com 4 Gustavo Spar Com 4 O Scarpa Está bem cotado Meu amigo Artilheiro É ali entre os melhores Assistentes Do campeonato Beleza galera Vou salvar aqui Para a gente continuar No próximo vídeo Já vou salvar aqui Tem outras Aqui outras Master League Com o Ibis Eu vou salvar aqui E a gente vai Encerrando o vídeo Por aqui Eu vou agradecendo A todos Muito obrigado Pela presença Muito obrigado Pelo like E voltamos aí Na próxima No próximo dia Talvez amanhã Já voltamos aí Com mais 3 rodadas Aí do nosso Campeonato Brasileiro No Bombapete Beleza Vou ficando aqui Por aqui Muito obrigado Até a próxima Tchau Tchau